Olá família, eu sou o Marcos da Carlinhos Imobiliária de Juatuba. Nós estamos aqui em Betim para gravar dois lindos imóveis para vocês. São duas casas, uma casa terra e uma casa no segundo pavimento. Acabamento alto padrão, aceita financiamento bancário, tá bom pessoal? Nós estamos aqui ao lado do condomínio famoso aqui de Betim, Ouro Verde, ao lado mesmo, bairro Ponte Alta. Só passar o caminhãozinho para nós continuar. A Cris está aí, a nossa videomaker, vai mostrar a rua para vocês. Um bairro muito bom, tranquilo, pertinho do centro da cidade, altas empresas, fácil acesso demais. Você vai ver alguns detalhes de acabamento que ainda faltam, a gente vai pontuar para vocês no decorrer do vídeo. Começando por exemplo, portão, falta pintar o portão, uma limpezazinha, um detalhezinho, uns guarda-corro, parte elétrica. A gente vai mostrando por detalhe, tá joia? Depois de uns 15 dias sem gravar vídeo, estava descansando a cachuleta, a cachola, não sei como na sua cidade fala, mas aqui em Minas, quando a gente precisa dar uma relaxada na mente, a gente fala assim, vamos descansar a cachola. Menor é igual, o Dário está aí com nós, descansei a cachola, então nós estamos aí gravando novamente, tá bom? Chama a vinheta! Vamos lá pessoal, continuando aí, eu vou pontuar aqui, tá? Ainda não tem aqui os cavaletes da Copasa, né? A concessionária que abastece a água na nossa cidade, vai ser embutido aqui, toda a água e luz são individualizadas. O padrão de luz já está até instalado aqui para essas duas casas, vai ter outro padrão lá para as outras duas casas. Então nós vamos mostrar agora primeiro a casa na parte de baixo. Passeio respeitando a norma da prefeitura, tem esse piso antiderrapante, tá joia? O afastamento adequado para estacionar um veículo, no caso de uma visita. Então aqui cabe um veículo aqui, tá bom? E entrou na parte interior, você tem mais uma vaga de garagem aqui já dentro do imóvel, beleza? E tá aqui a medida para vocês aqui desta garagem, aqui nós temos aqui uma caixa de passagem, né? Deve ser de ou esgoto ou água pluvial do telhado. Nós temos aqui a medida agora dessa sacadinha, tá aqui para vocês, ó, desse rodapé aqui de granito até aqui, ó. Essa sacadinha aqui também, a gente fez essa medida para vocês. Você, debaixo da escada aqui, você tem um espaço muito bom, a Cris vai mostrar para vocês aí. Dá para guardar material de limpeza, colocar ferramenta, bicicleta, tá bom? Bacana. Agora nós vamos subir, vocês podem observar, realmente falta aquela limpeza final. Mas a gente vai mostrar para vocês aí, que dá para gravar o vídeo, né? Estão subindo as escadas aqui, pessoal? Nós chegamos aqui em outra sacadinha, olha que bacana. E tá aqui as medidas para vocês dessa sacada. A Cris vai dar um giro e vai mostrar outra escada. Isso aí é surpresa, tá pessoal? Isso aí vai ficar no final. Aonde nos levará essa escada? Daqui a pouquinho para vocês. Assista até o final e você vai se surpreender com este imóvel, hein? Tá bom? Linda sala, olha. Nós temos aqui uma porta, onde nós entramos de vidro. Inclusive o pé direito da porta é alto. Tem mais uns 2,30 de altura. Nós temos aqui uma janela de canto, tá joia? Estravou ali, essas duas partes vão correr. Mantendo toda a claridade e ventilação. Tá aqui a medida dessa sala para vocês. Pisa em porcelanato, lindo, né? Muito bonito mesmo. Branco. Espetacular. Agora vamos conhecer os quartos. Depois nós vamos mostrar a cozinha e a área de serviço. Olha só. Ainda não foi feita a parte elétrica. E faltam os acabamentos elétricos e hidráulicos. Hidráulicos com acabamento de registro, o rabicho, assentamento do vaso e as torneiras. Mas já está aqui o vaso. Falta a caixa acoplada também. Elétrica. Falta aqui. Passar a fiação, tá bom? Para poder colocar as tomadas, os interruptores. E também os pontos de luz nos rebaixamentos. Todos os pontos com rebaixamento. Olha que banheiro. Não sei se a Cris consegue clarear um pouquinho aí. Se não der, que o Pedro capricha. Pedro não, né? O nosso editor aí que vai fazer esse vídeo. E o Pedro de vez em quando faz os vídeos para a gente ainda, pessoal. Tá bom? De vez em quando. Tá? Quando o bicho aperta aí. Porque é muito vídeo. Tem muita gente gravando. Mas o Pedro não socorre aí. Tá bom? Um abraço para você, Pedrão. E você que vai editar esse vídeo. Eu, banheiro aqui. Nós estamos sem luz aqui. Está um pouquinho escuro. Então vamos lá. Olha que assentamento bacana aqui. Branquinho. E esse lindo porcelanato cinza. Combinando aqui o colchão. Então ele veio revestindo e subiu aqui, ó. A janela, tá bom? De abrir. Sistema báscula. Aqui está o QDC de chaves. Olha aí. Tudo identificado bonitinho. Nós vamos mostrar agora o primeiro quarto. O piso da sala. Corredor para os quartos e banheiros já alterou. Já passou por um porcelanato político cinza. Muito bonito. Tá bom? Todo acabamento mantém. Pintura branquinha. As portas em madeira idealizada. Rebaixamento de gesso. Aqui a janela. Duas folhas de correr. Tá bom? Tá aqui as medidas para vocês. E tomada, interruptor aí. Todas as paredes, tá? Agora nós vamos mostrar o próximo ambiente aqui. É o segundo quarto. Acredito que seja bem parecido o tamanho, né? Tá aqui para vocês a medir. O acabamento é o mesmo. Tá bom? Agora vamos conhecer o quarto com suíte. Quarto maravilhoso. Grande. Chegou, entrou aqui. Interruptor. Acendeu. Tá? Então você tem aqui um quarto muito bom. Todos os quartos aí, ó. Aqui eu vou mostrar para vocês tem o espaço do cortineiro, né? Já deixou aqui, tá? A janela também de correr. As bancadas aí, ó. As pingadeiras das janelas todas em granito preto. Porcelanato mesmo, também cinza. Tá aqui a medida deste lindo quarto para vocês. Agora olha o acabamento dessa suíte. Vem cá. E grande, né? Tem mais de quatro metros de comprimento. Uma linda bancada que é o granito preto. Falta também a torneira. Tá bom? O sifão. Aqui deixou um ponto aqui. Se quiser colocar uma tomada, tá? Jóia? Ou coloca um espelho. Depois coloca iluminação. Olha esse porcelanato de revestimento aqui. Dessa parente, pessoal. Olha que top. Muito bonito, né? Cada dia vai aparecendo uns porcelanatos. Um mais bonito que o outro. E os construtores estão de parabéns. Têm bom gosto. Pensando no seu conforto, tá? Você que vai adquirir esse imóvel aqui, ó. Veja pensando no seu conforto. Tá, jóia? E fica um ambiente claro, leve. Muito bacana. Um vaso. Sistema caixa acoplada. Vai acabar de instalar ainda também. Registro. Nós estamos vendo aqui em disposição. Dois registros. Provavelmente para água quente. Já está tudo passado. Depois que você quiser colocar o aquecedor. Não precisa de você sair quebrando paredes para poder instalar o aquecimento solar. Tá, jóia? Porcelanato de revestimento do fundo. Lindo, lindo, lindo também. A janelinha ali. Ponto do chuveiro. Tá, jóia? Falei as medidas do banheiro? Se eu não tiver falado, está aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Agora, pode adiantar o vídeo. E nós vamos conhecer a surpresa agora que nós vamos mostrar para vocês. A cozinha. A cozinha. A surpresa depois. Vamos lá. Continuando aí, pessoal. Saí da sala. Você tem uma cozinha aqui. Não ficou com o sistema americano. A qual teria que ter uma bancada aqui, aquele conceito aberto, conjugado. Então ficou totalmente independente, tá bom? Bacana demais. Está aqui a medida para vocês, tá? Desta linda cozinha. E aqui vem uma bancada em L, ó. Dá para você cortar aqui e colocar o seu fogão com o top. Você pode colocar a geladeira ali. Ou nessa parede, tá? A pia aqui, ó. Com o gojo inox. Tomada. E que lindo o revestimento porcelanato também, ó. Diferente dos acabamentos do banheiro. Nós já vimos. Muito lindo, 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 viu? Você pode fazer os rebaixamentos aqui. Os fechamentos aqui de armários planejados. Você tem uma tomada aqui de baixo. Outra tomada aqui, ó. Se você colocar o fogão com o top, você pode ligar ele aqui por baixo. E o exaustor, você pode ligar nessa tomada. E vice-versa. Se quiser colocar o fogão aqui, se for um fogão tradicional, tem tomada tanto inferior quanto superior. Saindo da cozinha, você tem uma área de serviço coberta já de laje. Um rebaixamento de gesso. Tá bom? Todo o revestimento aqui dessa área molhada aqui, ó. Toda em cerâmica. Aqui também é cerâmica nesse ambiente, tá? Também é muito mais simples. Mas ficou muito bacana. Você lembra branquinho, piso bege. Muito top. Falta sentar aqui o vaso. Tá joia? E não se preocupe. Tem aqui as tomadas pra ligar sua máquina de lavar o seu tanquinho. Tá bom? E a saída de água. Quando você lavar esse ambiente, a água vai sair aqui neste ralo. Tá joia? É o vaso que eu falei. Vaso. O tanquinho. O tanquinho que eu falei. Eu falei vaso? Não. Depois nós vamos voltar aí pra seguir. Vamos lá. Continuando aí, ó. Pessoal, antes de a gente mostrar a cobertura, vamos fazer um videozinho mostrando toda essa frente aqui, ó. Olha que bacana. Altos apartamentos, né? Muito bom bairro, nível de construções, tudo realmente muito aceito com o bairro em si. É assim, um padrão de acabamento e qualidade aí, de médio pra cima, tá bom? Vamos conhecer então agora a surpresa, vamos lá. O que que tá faltando aqui nessas escadas? O guarda-corpo. Provavelmente vai ser o fechamento de vidro também, tá? Não garanto. Mas de qualquer forma vai ter o guarda-corpo pra manter a sua segurança, tá? Então subiu as escadas aqui, ó. Você que comprar esse imóvel, você vai sair neste ambiente. Olha que bacana. Aqui nós temos mais outra visão diferenciada do segundo andar. Aqui nós já estamos praticamente no terceiro andar, tá certo? Tem a casa do segundo andar, né? Tá bom? Aqui nós temos aqui a cobertura. E nós temos a medida dessa cobertura. Vou passar pra vocês aqui, ó. Ontem choveu, então tem uma aguinha aqui, ó. Tá aqui as medidas pra vocês. Então que você tem essa laje, o consultor já pensou, de repente você, como tem essa cobertura, já faz aqui um ambiente de uma área gourmet. Você pode planejar aqui o seu fogão a lenha, se você quiser. Vou colocar a churrasqueira. Dá pra você colocar a pia aqui depois, tá bom? Já nesse ambiente. Pra não poder fazer outras obras. A não ser depois, se quiser fazer um fechamento com o telhado de uma parte dessa cobertura, você pode fazer. Aqui o cano que vai colher a água dessa laje. Tá bom? Vai ser tudo interligado, bonitinho, saindo lá pra rua. E vou passar pra vocês a medida aqui, ó. Olha que cobertura. Nós estamos falando de todo esse espaço superior ao imóvel. Tá bom? Sobre a casa. Então esse conceito todo aberto aqui, ó. Faz parte. Aquela paredinha lá, a caixa d'água vai ser instalada ali acima. Tá bom? Aqui ele já colocou cerâmica. Então você não preocupa. Questão de infiltração, né? Já tem toda uma permeabilização na laje. O contrapiso. E veio agora esse revestimento. Depois ainda vai vir as pinturas ainda finalizando e fechando com chave de ouro. Tá joia? Agenda a sua visita com a Carlinhos Imobiliário de Uatuba. Vamos trazer vocês aqui pra conhecer este imóvel e fazer aquela venda bacana pra vocês aí. Tá bom? Financiamento bancário por qualquer banco. Agenda já a sua visita. Estamos aí de prontidão pra atendê-los com o maior carinho e prazer. Tá? Forte abraço. E até o próximo vídeo, pessoal. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, pessoal.